E pro vídeo de hoje eu separei oito produtos, sim, oito produtos que valem cada centavo e que simplesmente tu precisas aí conhecê-los. Então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Joyce e já vou começar esse vídeo te dizendo que se tu gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal de produtos que realmente valem cada centavo. Que eu separei, gente, produtos tanto dos mais caros até os mais baratinhos. Então tem assim, ó, pra todos os gostos, pra todos os bolsos, tem pra todo mundo nesse vídeo de hoje. Aí tu já lembra de deixar o teu like registrado se tu gosta desse tipo de conteúdo por aqui. E é claro, né, já lembra de te inscrever, de ativar o sininho de notificações. Bora fazer parte aqui da nossa família no YouTube. Ai, um detalhe, né, bora fazer parte também lá do Instagram. A gente deixa aqui na tela pra ti. Gente, vou começar por um produto que é assim, ó. Em primeiro lugar, ele vale cada centavo porque ele é aquele produto, ele é aquele preenchedor que vai realmente te surpreender. Ele é aquele preenchedor, aquele produto que vai simplesmente, sem agulha nenhuma, ele vai simplesmente preencher as tuas linhas e as tuas rugas de uma maneira assim que tu vai simplesmente te surpreender. Que é o preenchedor facial da BZU. Gente, esse produto aqui é um produto muito completo. É um produto incrível. Tem muitos vídeos aqui no canal onde eu falo a minha experiência. A minha mãe fala a experiência dela. Minha mãe tem 62 anos. Então, é importante, eu sei, principalmente pra quem tem uma pele madura, pra quem tem aí acima dos 50 anos, saber, né, ver a experiência de outras pessoas que tenham também a mesma faixa etária. E um detalhe também, gente, não é apenas a minha mãe que testou esse produto, não foi apenas a minha mãe que testou esse produto. O Jone também testou esse produto, ele tem 53 anos, o meu marido. Então, posso garantir pra vocês que esse produto aqui vale, sim, cada centavo. E esse produto é assim, ó. Ele é um produto desenvolvido, tanto pra quem tem pele oleosa, quanto pra quem tem pele seca. Estou ainda não visto os vídeos aqui no canal. Gente, vou deixar linkado aqui pra vocês todos os vídeos aqui nesses cards, tá? Então, vocês deem uma olhada, porque vale muito a pena, inclusive, assistir o antes e depois desse produto. E assim, ó, ele é um produto, que ele é um gel, tá? Esse pouquinho aqui que eu coloquei, ó, ele dá pro rosto inteiro. Então, tu vai aplicar ele no teu rosto. Ele foi desenvolvido tanto pra quem tem pele oleosa, quanto pra quem tem pele seca. Ele é um produto que seca na tua pele, não vai brigar com os outros produtos. E uma coisa interessante também, ele é o primeiro passo da tua rotina de skincare. Ele é aquele produto assim, ó. Tem ruga, tem linha, bigode chinês. Quer tratar essas linhas aqui do pescoço? Meu amor, te joga nesse produto. Quer tratar as linhas do colo? Te joga nesse produto. E nesse vídeo, eu trago uma novidade pra vocês com relação a esse preenchedor facial da BZU. E pode ficar tranquilo, tranquila. Tem muitos outros produtos no vídeo de hoje pra eu te mostrar. Mas nesse vídeo de hoje, eu quero te contar que a BZU abriu, gente, pra nós, links no mercado livre. Então, assim, são somente através desses links aqui, que eu vou passar agora pra vocês, que fica aqui no box de descrição. Então, tu vai ali, vai conferir. Eu vou deixar todos os links pra vocês selecionados. E funciona da seguinte maneira, gente. A BZU abriu no mercado livre, agora pra nós, o link com desconto progressivo, tá? Então, um preenchedor facial da BZU, de R$129,90, ele vai sair por R$116,91, com 10% de desconto. Com o desconto progressivo, tu comprando duas unidades, tu vai ganhar 20% de desconto. Então, ele ganha 20% de desconto nas duas unidades. Com três preenchedores, tu vai ganhar 30% de desconto. Mas tu comprando tanto um produto, quanto três produtos, o frete, através desses links que eu deixei aqui pra vocês, é grátis. Lembrando, então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês entrarem em contato através dos links aqui do Mercado Livre. Vocês vão simplesmente, assim, a gente se apaixonar por esses descontos. E são descontos exclusivos que a BZU criou lá no Mercado Livre. Então, só pra que fique claro aqui pra vocês, não tem nada a ver com o site deles. Lembrando, também, que vocês sempre me perguntam quando se trata de Mercado Livre, gente, são produtos originais. São da mesma empresa BZU, só que são coisas diferentes. Eles têm o site deles, que muitas vezes eu falo aqui pra vocês, que aí eu sempre trago aqui publicidade pra vocês e sempre cito aqui. Mas, no vídeo de hoje, eu estou informando pra vocês que esses links são exclusivos do Mercado Livre. Então, dúvidas também, somente através destes links. Deu pra entender tudo, né? Gente, esse produto aqui é fantástico, incrível, sensacional. E eu vou te dizer assim, pra tu veres realmente a ação dele, se tu quiseres aí comprar três produtos juntos, aproveita esse desconto progressivo de 30%. Te joga. Deixa eu colocar ele aqui mais uma vez. Então, assim, ó. Vou deixar aqui pra vocês. Esse produto realmente é incrível. Bom, agora que eu já falei pra vocês do preenchedor facial da BZU, que realmente me surpreende todos os dias. E que, inclusive, gente, estou utilizando ele pra preencher os meus lábios. Que assim, ó, gente, a gente vai ficando velho, né? A coisa mais triste, né? Vai ficando com bigode chinês, vai ficando com linhas nos lábios, vai ficando sem o contorno labial. Ah, esse produto aqui vai te ajudar e muito. Então, assim, confia em mim, tá? Que é só sucesso. Confia em mim que é só sucesso. Adorei essa frase. Outro produto que simplesmente vale cada centavo que eu preciso compartilhar contigo, é tu teres e tu experimentares um Cleansing Oil. Gente, isso aqui, assim, ó, é um Cleansing Oil, é um Cleansing Oil. Podem me corrigir aqui nos comentários, não tem problema, tá? Esse inglês realmente precisa de um treinamento, né? Tô sabendo disso, pode ficar tranquilo, tranquilo, que logo, logo vou dar jeito nisso. Esse produto aqui, gente, que eu trago pra vocês no vídeo de hoje, é o da Quem Disse Berenice. Ele é agora, sim, reconhecido como um Cleansing Oil da marca. Ele é o mesmo produto, por tudo que eu já li lá no site da marca, que existia, que era o sabonete em óleo, né? O sabonete demaquilante deles, que eles tinham. Eu tenho ainda o antigo, porque simplesmente eu amava ele. Mas eu digo pra vocês, gente, esse daqui é incrível, é um produto nacional. Existem vários outros produtos assim. E digo pra vocês, tantos asiáticos... Vocês sabem que eu amo os asiáticos também, né? Mas eu trouxe aqui, como o produto em si, um óleo de limpeza facial. Vale demais a pena tu testares aí, vale cada centavo tu teres, porque realmente ele faz muita diferença na remoção da maquiagem, na remoção do protetor solar. Eu amo utilizar óleo de limpeza facial na minha rotina de skincare noturna, como o meu primeiro passo ali pra remover tudo. Tanto protetor solar, quanto maquiagem. Bom, já que a gente tá falando de protetor solar... Ai, gente, eu preciso mostrar isso aqui pra vocês. Esse daqui, esse produto aqui vale cada centavo. Cada centavo. Quem já utilizou o Suncut da COZE, esse protetor solar aqui... Gente, assim, ó... Ele é fantástico. Ele é um protetor solar diferente de tudo aquilo que tu já utilizaste na tua vida, sabe? A menos que tu já tenhas utilizado muitos protetores solares asiáticos, enfim... Aí realmente tu conhece esse tipo de produto. Ai, gente, o meu já está quase no fim, ó. Ele é um produto assim, ó... Ele é um gelzinho. Tu aplicas, ele fica totalmente transparente na tua pele. Ai... Ele é aquele protetor que não escorre, que não cai nos olhos, que não deixa aquela sensação horrorosa na pele. Que tu pode ir lá pra beira da praia, você sabe que eu moro no litoral. Tu pode ir lá pra beira da praia, vem aquele vento, não fica colado no teu rosto a areia da praia. Simplesmente, ele é fantástico. Incrível. Ele é, sim, um protetor solar sensacional. E pra quem não entender, qualquer produto que eu estou falando aqui, eu deixo sempre aqui no box de descrição pra vocês, tanto os links, quanto o nome dos produtos, tá? Aliás, os nomes dos produtos. Ai, continuando então. Eu tenho aqui alguns outros produtos pra mostrar pra vocês, mas eu vou mostrar esse da Neutrodina aqui. Esse produto aqui da Neutrodina, que hidrata e revitaliza, ele é um hidratante corporal com vitamina C. E simplesmente eu digo pra vocês, esse produto aqui, ele tem me acompanhado após o banho. E eu tenho utilizado ele, assim, no meu corpo. E digo pra vocês, gente, que produto maravilhoso. Deixa a pele luminosa, deixa a pele viçosa, deixa a pele bonita de verdade, sabe? Adoro esse produto aqui. E aí, eu vou colocar aqui um pouquinho dele, pra que tu possas ver aí, de pertinho aqui no zoom, ó. E ele é um produto que deixa a pele bonita, sabe? E ele é cheiroso, assim, ele é gostoso, ele é agradável. Ele não é aquele produto que vai brigar com o teu perfume. Eu gosto desse tipo de produto, sabe? Que tu não tá ali dizendo pra todo mundo, nossa, eu coloquei uma coisa no corpo, coloquei outro cheiro no perfume, coloquei outro cheiro no cabelo. Não, eu gosto que as coisas se conversem ali, né? Entre si. Então, realmente. Ai, gente, eu amo esse produto. Assim, ó, eu tomo um banho e já tô... Sabe aquele produto que tu já sai do banho com vontade de aplicar? Esse produto aqui, deixa eu colocar mais uma vez aqui, pra que tu possas ver. Mas lembrando, tá? Fica aqui no box de descrição também, o nome dele. É esse aqui, ó, gente. O Vitamina C da Neutrodina. Fantástico. Amo aí. Pra finalizar, então, essa parte de corpo, de rosto, eu quero te mostrar um produto que... Ah, gente, assim, tu tem que ter um desse aqui, tá? Ele vale cada centavo. Ele é um produto baratinho. Tu encontras aquela versão pequenininha também, da Latinha Azul. Esse daqui é o Creme Nivea da Latinha Azul. Eu vou te dizer, ele é um produto multifunções. É aquele produto que tu precisa usar. Se tu não podes utilizar na tua pele do rosto, ou porque tu tem algum tipo de alergia, ou também porque tu tens uma pele extremamente oleosa, e tu não vais poder utilizar ele no teu rosto inteiro, eu te digo assim, tenha um Creme Nivea, pelo menos da Latinha Azul. Esse daqui é a minha versão. É uma versão de edição limitada, mas eu amo essa versão aqui. Acho linda, maravilhosa essa versão. E por isso eu tenho mostrado ela aqui nos vídeos pra vocês. Mas digo assim, ele é um produto multifunção. É um produto que simplesmente tu podes utilizar nos cotovelos, nos calcanhares, tu podes utilizar também nas axilas. E uma coisa que eu amo dar de dica, sempre que eu converso com alguém, assim, sobre o Creme Nivea, é... Pega um pouquinho só, assim, ó. Ó, como eu vou mostrar aqui. Bem pouquinho assim. Dá aquela esfregadinha, e aplica aqui, ó, atrás do pescoço. E aí, aplica o teu perfume por cima. Teu perfume vai ficar o dia inteiro, e as pessoas vão simplesmente falar pra ti, nossa, que pessoa cheirosa que tu és. É seu trucão do Creme Nivea. Ele aqui, né, nos surpreendendo. E mais uma dica com o Creme Nivea. Ai, gente, ele é meu que lindinho. Eu amo esse produto, e vocês sabem disso, né? E aí, só tem mais três produtos, né? Porque eu fico aqui batendo altos papos com vocês. E vocês sabem que eu amo, né? Amo vídeos longos, gente. Amo vídeos longos. E quem for aqui do time dos vídeos longos, coloca aí, hashtag vídeos longos, porque a gente ama. A edição não curte muito, né? Mas a gente ama. Gente, esse produto aqui, ó, é outro produto que eu digo pra vocês. Quem tem problema de calcanhar rachado, quem tem problema daquele pé que chega a ficar esbranquiçado, precisa testar esse produto aqui, que é o reparador de calcanhares danificados da Granado Pink. Aliás, gente, essa linha Granado Pink, nenhum produto eu achei ruim. daquelas linhas, assim, de produtos que simplesmente eu amo todos e que valem cada centavo. Aliás, eu viro e mexo e tenho um produto desses que aparece aqui no canal, porque realmente eu amo. Esse meu aqui, nessa versão pequenininha, é como eu digo pra vocês, eu vou, encontro e trago pra casa, sabe? Esse daqui tem 20 gramas. E olha só que interessante, ó. Ele tem uma hidratação, gente, mega intensa. E ele é, assim, ó, um tipo de uma manteiga. Ele é mais potente do que uma manteiga, tá? Olha só como ele é denso. Ele é duro, sabe? Mas tu aplica. Gente, assim, teu calcanhar, ele fica, parece que ele se derrete, sabe? Olha só. Tão vendo que a minha mão, ó, ela chega a se mexer toda, porque realmente, ó, ele chega a ficar pegajoso. Tu aplicas ali nos teus calcanhares à noite. Tu podes aplicar também nos cotovelos, que eu já apliquei e é maravilhoso. Mas nos calcanhares, aplica, calça ali uma meia e simplesmente, assim, veste uma meia ali no pé. Tu vai amar o resultado pela manhã. Esse produto aqui, realmente, gente, é mais um dos produtos que valem cada centavo. E ainda falando de granado pink, ai, eu precisava trazer isso aqui, gente. O que é isso aqui? Essa cera nutritiva, vocês me falam muito nesse produto aqui há muito tempo aqui no canal e eu precisava, realmente, testar ela e digo assim, gente, o que é isso? Isso aqui nunca acaba. Isso aqui nunca baixa de tamanho, ele nunca diminui. E o cheiro disso, o que é isso aqui? Nossa, foi indicação de vocês e eu vim aqui indicar pra quem não conhece também, como eu não conhecia. Essa cera nutritiva de unhas e cutículas da Granado, gente, isso aqui, assim, ó, faz o maior sucesso, tá? Meu Deus! Ó, ela fica assim um pouquinho só. Tu aplicas, assim, por volta da tua cutícula, a tua cutícula fica hidratada e é muito cheirosa e a tua cutícula não fica com aqueles pelinhos, sabe, levantando e nem caindo aqui dos lados. Ai, fica hidratada, não fica ressecada aquela coisa branca, sabe? Acho que todo mundo já passou por isso, né, na vida. É cheirosa, maravilhosa, hidrata e nunca acaba. Então, é aquele produto, assim, que vale realmente tu comprar, tu paga uma vez e eu não sei quando é que vai acabar isso aqui, gente, porque eu uso, assim, ó, praticamente todos os dias. E pra finalizarmos esse vídeo, eu preciso mostrar um produto pra vocês da Quindice Berenice, aliás, né? Quindice Berenice hoje no vídeo, assim, arrasando, hein? Fazia tempo que eu não falava nessa marca. Esse produto aqui, gente, assim, me surpreendeu muito, tá? Eu comprei, quando eu comprei esse óleo de limpeza facial, eu comprei junto numa promoção que eles tinham pra eu levar essas gotas secantes rápidas. E aí, tu pinga isso aqui depois que tu aplicas ali, que tu esmaltou, né, as tuas unhas, tu pingas isso aqui. Gente, assim, ó, em dois minutos as unhas estão secas. Isso aqui é incrível mesmo. Quando tu bate, sabe, eu sou campeã de bater a unha depois que eu faço a unha. Sabe aquela coisa assim, parece que já... Eu já tô com aquilo na cabeça. Eu vou bater a unha. É exatamente isso. Eu vou bater o esmalte. É exatamente isso que eu faço. Tu só pegas isso aqui e aplica após a esmaltação, tá? Então é assim, ó. Exatamente dessa maneira, ó. Aplica assim uma gotinha e ele vai simplesmente deixar o teu esmalte. Além, gente, de deixar o teu esmalte mais bonito, tá? Porque simplesmente assim eu percebo, pelo menos, que o meu esmalte fica lindo, maravilhoso e seca muito, muito, muito rápido. De verdade. Então, pra mim, tá aí mais um produto da listinha de que valem cada centavo. Tu gostou desse vídeo? Me conta aqui nos comentários se tu gostasse desse vídeo. E um detalhe, gente, aproveitem essa promoção do preenchedor facial da BZU, que está realmente sensacional. É somente através desses links aqui que vai lá no Mercado Livre. E tem um detalhe, pra quem mora em São Paulo, em muitas regiões, o frete, gente, ocorre no mesmo dia através dos links aqui do Mercado Livre. Então, enfim, já sabe, né? Te joga, aproveita, compra teu preenchedor, fica livre de linhas, rugas, pés de galinhas e bigode chinês e tudo mais. Me conta aqui nos comentários se tu gostou desse vídeo. Me conta aqui quais são os produtos que pra ti valem cada centavo. Porque, gente, assim, ó, eu fico realmente procurando saber um pouco mais sobre cada produto que vocês me dizem que vale cada centavo, porque eu acho realmente incrível. Tu investiras o teu dinheiro naquilo que realmente vai funcionar. Espero muito que tu tenha gostado desse vídeo. Lembra de deixar o teu like registrado aqui. Lembra de te inscrever, de ativar o sininho de notificação se tu não fores inscrito aqui no canal. E é claro, né, já compartilha esse vídeo se ele foi útil pra ti. Já envia pra aquele amigo, pra aquela amiga que também vai amar saber um pouquinho mais sobre os produtos que valem cada centavo. E por hoje é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo. e até o nosso próximo vídeo. Tchau!